Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 12, que traz por título, uma história sobre o dinheiro. Eita glória! Pode se preparar, viu povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo. Videoaula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda quinta-feira, às 9 horas e às 14 horas, tem vídeo novo em nosso canal. E isso com relação à Revista dos Adolescentes. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família, porque a nossa atenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Mas, dando o seguimento, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 12 dos Adolescentes, do segundo trimestre de 2024, que ele traz por título, uma história sobre o dinheiro. Ou seja, vamos estar estudando, meditando, acerca do amor ao dinheiro, da avareza. Meu Deus amado, que Deus possa estar guardando o meu e o seu coração. Veja só como vai acontecer essa atividade ou essa dinâmica. Eu já separei aqui também para vocês, tá bom? Em torno de 14, 15, 10 versículos que falam acerca da avareza. Isso mesmo. Já separei aqui para vocês em torno de 15 versículos que falam acerca da avareza, tá bom? Esses versículos, vocês vão colocar aqui, olha. Quem consegue ver o que é isso aqui, ó? Quem quer esse dinheiro todo machucado, não é só o sangue de Jesus, viu? Quem quer esse dinheiro? Aqui, aquela nota falsa, tá bom? Aquela nota falsa, olha. Você vai pegar uma nota dessa falsa, que você consegue imprimir. Você consegue comprar em qualquer mercadinho também. Se você não conseguir assim, você pode mandar imprimir também, tá bom? Observando nota falsa, tá ok? Você vai precisar também de algumas notas. O valor que você quiser. 10, 5, 2, 50 reais, 100 reais. O valor que você quiser, tá bom? Mas é interessante, porque você vai estar pegando esses versículos que falam contra a avareza e vai colocar atrás do dinheiro. Vai imprimir e vai colar, vai escrever. Agora depende da sua criatividade. E observe, você vai precisar de algumas notas de dinheiro falsa, pelo amor de dar. Se você quiser presentear seus alunos com a nota verdadeira, fique à vontade. Deixa Deus te usar. Você pode colocar nota verdadeira de 2 reais, por exemplo. E atrás da nota, você pode pregar o versículo. Fica sensacional. Deixa Deus te usar, professor, viu? Mas a questão é a seguinte. A nota de dinheiro, você cola atrás com durex, com a fita adesiva. Você pode colocar o versículo que fala contra a avareza, tá bom? Aí quando chegar na sua sala de aula, você vai estar mostrando para os seus alunos as notas. Quem quer esse dinheiro daqui? Eita, eu quero, eu quero, eu quero. Pronto. Toma aqui, Júnior. Agora, por gentileza, Júnior, leia o que é que está atrás. Quando o Júnior pegar, olha, vai ser um versículo que fala contra a avareza. Ele vai precisar ler e vai trazer explicação. Logo após o outro. Maria, você pegou a nota de 50 reais, hein? Está sabida. Leia por gentileza aí qual versículo está atrás. Ela faz a leitura e faz também a explicação daquilo que ela entendeu, tá bom? Vai pegar a nota e atrás aqui você deixa aquela referência, aquele versículo abençoado que fala contra a avareza. Irmãos, vai chamar a atenção dos seus alunos. Vai ser uma brincadeira, vai ser zoação. Mas eles vão estar aprendendo. O amor ao dinheiro não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Agora, eu sei que você está esperando aí a nossa relação, né? Por gentileza, pegue agora caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. Passar para vocês aqui agora a relação dos versículos para que vocês possam colocar atrás do dinheiro, tá bom? Pegou caneta e caderno? Antes, veja só. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para que é membro. Nós enviamos artigos, explicações, resumos, gráficos, leitura diária, cartazes, videochamada, explicações por escrito. A nossa dinâmica é digitada. Enviamos também cruzadinhas, caça-palavras, atividades online. Todos esses materiais estamos fornecendo para que é membro. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro. Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa citar nosso grupo de informações para se tornar membro. E assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Venha ser membro. Agora, por gentileza, pegue caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. Vou passar aqui agora os versículos referentes à vareza, porque você pode colocar atrás do dinheiro, tá bom? Veja só, primeira referência. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Segunda referência. Hebreus, capítulo 3, versículo 5. Terceira referência. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Quarta referência. Provérbios, capítulo 28, versículo 22. Quinta referência. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Sexta referência. Marcos, capítulo 8, versículo 36. Sétima referência. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Oitava referência. Provérbios, capítulo 11, versículo 28. Nona referência. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Décima referência. Efésios, capítulo 5, versículo 3. Décima primeira. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Décima segunda. Provérbios, capítulo 15, versículo 27. Décima terceira. Mateus, capítulo 19, versículo 24. Décima quarta. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Décima quinta. Provérbios, capítulo 23, versículo 4 e 5. Ei, Jesus amado. Vamos apertar o juízo dos nossos adolescentes, tá bom? Preste atenção. Resumindo a nossa atividade ou a dinâmica. Você vai precisar levar para a sala de aula algumas notas de dinheiro, tá bom? Aqui é aquela nota falsa, tá bom? Serve também. Se você quiser e puder, pode colocar na nota de dois reais, que os alunos vão gostar. De dois, de cinco, de dez, de cem, de duzentos. Deixa Deus te usar, professor. Só que tem o seguinte. Você vai apresentar a nota mais atrás da nota. Você vai colar. Você vai fixar um pedacinho de papel contendo essas referências. contendo esses versículos da Bíblia Sagrada. Vai pegar aqui e vai pregar. Pronto. Chegando na sala de aula, você vai apresentar para os seus alunos e vai perguntar quem gostaria de receber essa nota? Quem quer receber essa nota? Aí você vai distribuir para os seus alunos. Cada aluno recebe uma nota dessa, de qualquer valor que você quiser, tá bom? E ele vai precisar fazer a leitura do que está aqui atrás e trazer uma pequena explicação daquilo que ele entendeu. Ei, Jesus amado. Tem aluno que vai querer pegar nota de duzentos, de cem, de cinquenta, de vinte, de dez. Aí agora você deixa Deus te usar, tá bom? Isso aqui, irmãos, é para chamar a atenção dos seus alunos com relação à Bíblia Sagrada. Seus alunos vão estar lendo o versículo que fala acerca da avareza e que esse versículo possa ser aplicado no coração, que não possa sair mais, que eles possam fixar no conhecimento deles e que possam estar praticando aquilo que está escrito, tá bom? Pergunto. Você gostou? Você entendeu? Deixa aqui nos comentários. E lembrando, se você quiser também, você pode estar no nosso grupo de PDF, onde estamos oferecendo alguns materiais grátis e outros materiais pagos em nosso grupo de PDF. O link está na descrição desse vídeo, porque aqui é o canal do pastor Giovanni Santos, que é bênção pura sem mistura. A parte do que Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí Obrigado.